Obrigado, meu Deus! Minha escola! Tentou felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Deixe a voz! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Vim no peito! No peito, até no calor! Verdade, sacrifé, sacrifé! As partes da sociedade Sem guerra, lutando por paz A vida, na morte Sem barra, sem medo e sem sorte E fez o resto, nossos heróis Nossa, cruada O norte, julho, não se apagou Hermanidade, o canto é o nosso Independência, o som do vapor Salve o sangue, derrata a ventina já O caro forte, returbante da Bahia A perna, em Tupã e Oxalá O brasileiro, em Tupã e Oxalá Salve o sangue, derrata a ventina já O caro forte, returbante da Bahia A perna, em Tupã e Oxalá O brasileiro, em Tupã e Oxalá Solando, calado, olhando além Eu sei, essa falta é minha também A voz das marias, você não ouviu Afrontar Brasil, vindo seu pés de voz E nunca me malou Essa verdade que ninguém contou Mas o meu nome é esperança Sem quem cheira, não Eu sou a mim Toda a bachada que é na batalha Sinto na beira, frente de amor Azul e branco, que é na batalha E eu sou a bachada, mas o filho de Oku Aja pode elevar Protegido de ouro Balança do caboclo E o chão de chão de Liberdade vem, já O ala já dá, mas o filho de Oku Aja pode elevar Protegido de ouro Balança do caboclo E o machado de chão de Liberdade vem, já Vindo o peito Quero vir No peito, aberto o caboclo Eu dança Eu dança Que o bachada linda Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Na vida, na vida Na vida Na morte O Senhor já tem Viver de hoje, vem de hoje Vem, 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 vem Vem, vem A nossa voz Volta Existe jurada Volta Conкладe ele Sol 思em Noque Mais Vem, vem Valte Vem, vem, vem Velho Versículo É pra julgir Milópolis Salve o sangue, que é a vaga de filha já O braço forte, que é do bando da Bahia A pé é o branco, o brasileiro lutador O brasileiro enfrenta o dragão putinhão Salve o sangue, que é a vaga de filha já O braço forte, que é do bando da Bahia A pé é o branco, o banho do chão O brasileiro chorando calado O braço forte, que é do bando da Bahia Eu sei a saudade, que é do bando da Bahia Eu sei a saudade, que é do bando da Bahia A voz da Maria, a voz da Brasil A voz da Brasil, que é do seu bem O pai, que é do bando da Bahia O que é do bando da Bahia Mais um teu nome, mais um teu nome Coisa linda Eu sou da fachada Cora da Bahia, a filha da batalha Sigo na pele, a frente e morro O alas é do trabalho, o alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. O alas é do trabalho, o alas é do trabalho. Boa noite. Quero a minha vida, da vida, da morte É espada, sem ser liberdade E desde o tempo, o rosto de Deus O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor Eu não me peço, o amor O amor, o amor, 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 o amor O amor, o amor O amor, o amor 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 Olhando para lá, olhando para mim Eu sei essa graça que é minha família A voz da saída doce É a voz da saída doce Com o sol da praça E me lembro, mãe, que nunca me rompou E a voz que me rompiu E o sol da minha vida 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 Música 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 Música